Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu estarei trazendo a resenha da nova linha da Sala Online, da linha Maria Natureza. Mas antes eu quero convidar você que é novo aqui no É Inscrito a se inscrever no canal, ativar o sino de notificação pra quando sair vídeos novos vocês não perderem. E não se esqueça também de deixar o seu gostei, que vai ajudar muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Para quem não me segue lá no Instagram e no meu blog, o link estará aqui na descrição pra vocês me seguirem por lá. Bom gente, eu vou começar falando da máscara. Essa máscara, ela custou mais ou menos R$15,00. Eu não lembro o valor certinho, mas foi mais ou menos isso, R$15,00 a máscara. E essa máscara é feita com flor de hibisco, flor de lótus e jasmin. É uma máscara bem consistente, tem um cheirinho bem gostoso. E essa máscara, ela promete um cabelo com mais brilho, maciez, sedosidade e promete também facilitar na hora de desembarassar o cabelo. Essa máscara, ela é liberada, ela é uma máscara vegana. E eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo da aplicação, o resultado também. E o que eu achei dessa máscara, se ela realmente garante o que promete. Gente, o condicionador dessa linha é um condicionador com cheirinho também bem gostoso. Ele também garante o cabelo com muito brilho e maciez. Eu não comprei o shampoo, eu comprei apenas a máscara e o condicionador. O condicionador, ele custou mais ou menos 13 reais. Eu não lembro o valor certinho também do condicionador, mas foi mais ou menos isso. E tá, há três semanas eu estou usando a máscara e o condicionador. E agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da aplicação. Gente, após eu lavo meu cabelo condicionado, eu venho aplicando a máscara mecha por mecha. Vou deixar agir em torno de 10 minutos. Gente, o resultado foi esse. Meu cabelo ficou com muito brilho também. O cabelo ficou bem mais macio. E facilitou muito na hora de desembarassar o cabelo. Eu gostei dessa linha. Eu aprovei. E eu vim compartilhar com vocês essa experiência. Vocês me pediram muito pra me trazer a resenha desse produto. É um produto bem suave, que deixa o cabelo mais macio. E na hora de desembarassar, facilita muito. Eu gostei. Ele é ideal para você incluir no cronograma capilar, para fazer a nutrição, a hidratação. Eu gostei. E aqui no canal tem sempre dicas desse tipo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar aí o seu gostei. E se não for inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho de notificação. Me segue lá no Instagram, que o link estará aqui na descrição. Um beijão e até o próximo vídeo.